Ontem a noite foi o dia que eu mais trabalhei aqui no servidor, galera, e eu vou falar pra vocês o porquê. Bom, pra quem não sabe, no último vídeo a gente finalmente encontramos o Marley, galera. E na verdade, olha só quem que apareceu também. Uma cachorrinha. E ela tá sem nome, galera. Ela apareceu junto com o Marley. E eu acho que quem, na verdade, mandou os cachorros aqui, véi, foi a caixa de Pandora. Ela que encontrou o Marley, inclusive, essa outra cachorrinha. E pra quem lembra, galera, quem sugeriu o nome do Marley foi vocês. Então, nada mais justo de vocês também sugerirem o nome da outra cachorrinha que eu adotei. Olha só, ela já até obtece os meus comandos. Ah, que bonitinha, gente. Pô, deixa eu dar um pouquinho de arroz pra isso. Ó, ó. Bom, pessoal, quando eu falei que eu fiquei jogando bastante tempo, eu fiquei jogando muito, cara. Olha só, eu dei uma arrumada aqui em casa, né? Tava arrumando aqui o segundo andar. Eu quero decorar esse andar aqui também pra gente poder aumentar aqui a nossa casa, né? Por mais que ela pareça ser uma casa grande, e ela é de fato, ela é um pouco reduzida porque ela usa aqui, ó, duas paredes, né? Ela tem aqui, ó, uma cor diferente por fora e uma cor diferente por dentro. Então, isso acaba diminuindo o espaço da casa. E esse espaço subterrâneo vai ajudar bastante a gente a mexer com outros mods, outras coisas. Então, eu tava mexendo aqui também. Porém, galera, de ficar muito tempo online aqui no servidor, aconteceu uma tragédia, cara. Aconteceu uma tragédia. Eu não sei onde foi parar o Guilherme. Eu coloquei o Guilherme aqui pilotando o trem. E aí, hoje de manhã, cadê o Guilherme? Tá aqui, ó. Acho que ele cansou dessa vida, viu, velho? De ser maquinista. E não foi ninguém que mexeu, galera, porque da última vez o Mandy, né, tinha travado o trem aqui porque ele falou que tava lagando. Ele deixou um baúzinho aqui escrito certinho e, aparentemente, agora não tem livrinho nenhum falando que foi alguém. Então, eu acho que o Guilherme se demitiu. Bom, eu não sei se eu tento contratar o Guilherme de novo ou eu contrato um outro inscrito aí do chat. Eu não sei, galera. Fica no ar aí, velho. Se eu encontrar o Guilherme, eu tento conversar com ele, mas vai saber onde que ele tá. E, pessoal, olha como que tá ficando aqui a minha fábrica. Eu comecei a mexer no chão no último episódio, né, pessoal? Inclusive, eu ensinei a vocês como que faz esse chão detalhado aqui, ó, com blocos aleatórios. Deixa eu só chegar aqui na estação. Calma lá. Preha. Então, eu aproveitei e tirei um tempinho, galera, pra fazer aqui, ó, vários chãos aleatórios, inclusive estradas. Olha como que ficou bonitinho esse chãozinho aqui. Isso aqui, basicamente, vai ser a rua. Eu ainda quero colocar uma faixa pra fazer caminhões indo e voltando. Vai ficar um negócio muito top. Coloquei maiguin dash e eu também aproveitei pra texturizar aqui, pessoal, o nosso portinho de cargas. Tá ficando muito bonitinho isso aqui, galera. O barco aqui, ó, ele vai chegar do oceano, vai estacionar aqui, vai ser descarregado os containers. Inclusive, eu tenho que colocar uns containers aqui também pra ficar bonitinho. Cara, porque eu adorei esse chãozinho que eu tô fazendo aqui, velho. Muito top. Dá uma cara de... que eu sei construir, né, velho? Mas quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa. Não, mas é verdade, galera. Ultimamente, eu tô gostando de construir assim, ó, com blocos variados, né? Tá aqui, ó, na construção, no chão. Eu estava muito empolgado pra voltar a mexer com a minha base. Porém, estamos em greve. A polícia de Pandora está em greve. Exigimos salários e a valorização da polícia de Pandora. Gente, do céu, mano. Foca veio me avisar aqui com esse cartaz, galera. Tô com medo. Peraí, eu tô morrendo de medo aqui de alguém roubar meus itens. É simples. É só eu colocar no banco. Mas o problema é se alguém roubar o banco, né? Será que o banco realmente tá seguro, galera? Tem uma coisa que eu tô pensando aqui, galera, que eu posso fazer. Eu sempre tive vontade de fazer isso, porém eu tava com medo de ser preso. E agora que a polícia não tá mais aqui na nossa cola, eu posso literalmente roubar a estátua aqui, ó, do Colosso do Apu. Na verdade, não roubar a estátua, né? Eu quero fazer melhor. Eu vou deixá-la aí. Na verdade, galera, eu vou roubar os blocos. Como vocês sabem, a estátua do Apu aqui, ó, o Colosso, ele é feito de blocos de ouro. E se eu trocar esse bloco de ouro por algum outro bloco? Especificamente falando por blocos amarelos. Porque assim, o Apu nunca ia perceber que a estátua foi roubada. Cara, eu sempre tinha vontade de fazer isso. E eu acho que estamos aqui numa oportunidade perfeita de fazer isso. Galera, deixa eu dar uma olhada ali certinho. Será que é oca a estátua? Cara, se ela for oca, eu vou precisar de muito bloco amarelo. Se bem que eu posso trocar só por fora, né? Deixa eu dar uma olhada. Ai, tomara que ela não é oca. Oh, ela é oca! Perfeito! Nossa, vai ser tranquilo pra me trocar esses blocos. Eu só preciso aqui de concreto amarelo. E eu só vou ter um concreto amarelo. Mano, eu só tenho um concreto, véi. Meu Deus! O que eu tenho de amarelo? Ah, não. Oh, meu Deus. Tira isso da minha cabeça, meu Deus. Oh, senhorzinho. Tira isso da minha cabeça. Calma lá, pera aí. Ah, não. Já temos aqui o bloco amarelo, gente. Já temos o bloco amarelo. E eu vou trocar toda a estátua do Apu por blocos de queijo. Mano, esse aqui vai dar um trabalho. Eu tenho aqui 6 mil blocos de queijo. Eu acho que vai dar? Eu acho que vai, né? Porque a estátua, ela não é oca, né? Porém, eu precisava quadruplicar a minha farm de queijo. Porque esses queijos aqui, galera, eu tô juntando porque eu quero fazer um castelo de queijo, né? Pra quem não sabe, eu quero homenagear os ratos que me fizeram feliz na infância. Que seria o Mickey, o Sturt Little, o rato do Ratatouille. Oh, agora que eu tô lembrando, tem aqueles ratinhos por água abaixo, né? Você já assistiu aquele filme por água abaixo? Eu acho que é rato aquilo lá. Cara, tem muitos ratinhos de desenho animado, né? O Tom, o Jerry. Então, eu quero fazer um castelo e colocar todos esses ratos lá. Então, por isso que eu tô juntando os queijos. Deixa eu voltar lá na minha fábrica e vamos ver se a gente consegue aproveitar esse momento pra quadruplicar a nossa farm. Bom, eu acho que vocês já devem ter percebido, né, galera? Que eu tô com uma capinha nova, cara. Olha essa capinha, que bonitinha. Ela é em comemoração aos 15 anos de Minecraft. Então, se você não pegou a sua capinha, galera... Na verdade, existem três capinhas, né? Tem uma capinha da Twitch, uma do TikTok e essa aqui, ó, do Creeper, mano. Eu peguei. Inclusive, ela tem um easter egg aqui, ó. Tem um 15 ali nas costas. Olha que bonitinho. É, capinha nova. Bom, a minha farm aqui de queijo está aqui. Deixa eu ver. É, tem um pouco de bloco. Deixa eu limpar meu inventário. Meu inventário tá uma anarquia, velho. Pelo amor de Deus. Temos aqui, ó, 7 mil blocos de queijo. Mais um pouquinho, ele se torna o bloco que eu mais vou ter aqui no meu inventário. Tá, eu preciso quadruplicar essa máquina, galera. Pra mim, quadruplicar ela vai ser simples, tá ligado? Eu só preciso aqui de duas mãozinhas e, basicamente, replicar isso aqui pros quatro cantos, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Como que é o nome dessa mãozinha? Implantador, né? Então, basicamente, vai vir um implantador aqui e outro implantador aqui na parte de cima. Eu não sei por que eu tô usando pedra no meu inventário. Porque agora eu tenho aqui, ó, o cajado do poder, galera. Então, eu consigo aqui, ó, pedras infinitas usando cajadinho. Então, olha só, galera. Eu vou usar aqui a mesma vaca pra poder tirar o leite, né? Então, a gente só vai quadruplicar aqui, ó. Literalmente, os caldeirões e as mãozinhas. Prontinho, galera. Basicamente, a nossa farm tá pronta. Eu só vou colocar aqui os cabos, colocar certinho e também colocar pra girar aqui, ó, as mãozinhas, ó. Que eu preciso colocar todas as engrenagens, que isso aqui vai dar um trabalho. É, tá, galera. Eu confesso pra vocês. Essa farm aqui ficou horrível, mano. Eu tenho certeza que existem maneiras melhores de fazer essa farm. Muito mais eficiente, né? Duplicando as vacas em vez de tirar quatro partes de leite da mesma vaca, coitada. Isso aqui que eu tô fazendo é uma judiação da vaquinha. Foi isso aqui, velho. Quatro mãozinhas ordenando a vaca aqui, gente. Bom, pelo menos assim, a gente quadruplicou a nossa farm de queijo. E olha só, já tem quase um pack aqui, mano. Eu acabei de ligar a máquina. Bom, galera, muito top. E o problema do queijo está resolvido. Eu acho que esses sete mil queijos já é o suficiente pra gente poder trocar toda a estátua do Apu. Porém, eu preciso fazer isso, galera, sem ninguém me ver. E tem que ser rápido. Então, deixa eu pegar aqui minha varinha. Deixa eu guardar esses outros itens aqui. Eu acho que o tablet de mana dá conta. Se não tiver, a gente já tá perto da nossa farm de mana mesmo. A gente enche lá mesmo. Beleza, galera. Tô aqui na cidade. Deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem... Eita, pegou a puta online. A puta online. E eu tenho que fazer isso aqui escondido sem ele perceber. Bom, se eu tivesse pintando de rosa pra realmente trollar e tudo mais, galera, eu acho que não teria como esconder, né? Como eu quero pintar com blocos de queijo, né? O Apu não vai perceber. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar por dentro, galera. Vamos trabalhar por dentro. Vou colocar os blocos de ouro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, galera, todos os nossos queijos. Não quero encher o inventário porque eu também vou pegar os blocos de ouro. Então, olha só, galera. Opa, calma lá. Deixa eu colocar um bloquinho de queijo aqui. Olha isso, olha isso. Tá vindo tudo pra mim, velho. Mano, a gente vai conseguir pegar todos os blocos de ouro do Apu, velho. E, cara, esse queijo aqui, ele vai ficar muito bom. Então, talvez ele vai ficar até melhor do que o próprio bloco de ouro. Tá, beleza. Deixa eu trocar mais aqui também. Ó, tem mais um pouco de ouro aqui. Não vamos deixar nada, galera. Não vamos deixar nada. Ah, outra coisa. Eu tenho que tomar cuidado pra ver se não tá caindo o bloco pro lado de fora. Deixa eu ver. Ixi! Tá caindo o bloco pro lado de fora também, velho. Cara, eu acho que vai... É, pra mim não perder os blocos de ouro, eu acho que é melhor fazer por fora mesmo, galera. Deixa eu pegar aqui minha varinha. Vamos fazer meio aqui, ó, escondido. Pegar aqui minha varinha de blocos. Pra quem não sabe, galera, eu fiz essa varinha aqui no último episódio. E vamos trocar dessa parte aqui, ó. Ainda bem que eu tenho um anel que chupa os itens, né? Então, a probabilidade dos itens tá vindo pra mim é bem maior. É, galera, não vai adiantar não, mano. Os blocos de ouro tá caindo pro lado de dentro também, velho. A gente vai ter que ir fazendo devagarzinho e coletando todos os blocos de ouro, tanto de dentro quanto de fora. Levando em conta que demora mais ou menos 5 minutos pro item desaparecer, a gente tem que ser rápido. Aqui, ó. Aí dá tempo de a gente ir pro lado de fora e coletar os ouro. Só tem que ser rápido. Não pode ficar enrolando aqui, não. Belezinha, belezinha. Pega tudo, pega tudo. Aqui já foi. Beleza. Pega aqui todos os blocos. Perfeito, galera. Nossa, olha onde... Meu Deus do céu, velho. Tá caindo muito bloco de ouro pra fora. Tô perdendo aqui os blocos de ouro, velho. Tá caindo no rio? Nossa, tá caindo até no rio. Isso aqui vai dar mais trabalho do que eu imaginei, velho. Achei que ia ser facinho, velho, que eu ia gravar um vídeo tranquilinho hoje, mano. Todos os vídeos tá dando trabalho. Ô, aproveitado, deixa eu dar uma olhada de longe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, se você tá acostumado a ver essa estátua, você nunca vai reparar que isso aqui é queijo. Nunca, nunca vai reparar que isso aqui é queijo, velho. Tá muito igual, cara. A coloração é muito parecida. Ó, eu vou andar assim, meio que mexendo a tela aqui assim, ó. Fazendo a curva aqui e tal. Mano, não dá pra perceber, galera. Vamos fazer uma aposta. Vamos ver quanto tempo o Apu demora pra perceber que a estátua dele virou uma estátua de queijo. Bom, pessoal, agora vamos parar de enrolação. Vamos trocar aqui, ó, a estátua da Apu inteira por blocos de queijo. Meu senhor amado. O que que o Apu tá fazendo ali? Opa, 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 opa. Ele foi pra cidade. Cara, vocês viram? Era o nick dele, era o nick dele. É, ele acabou de ir na cidade. Olha ele aqui. Mano, ele não percebeu, velho. Cara, ninguém vai perceber. Gente, vocês não terão, só ninguém vai perceber isso aqui. Na verdade, vai, né? Porque vocês vão cagoetar eu, vocês é x-nope. Então não tem como fazer um negócio aqui na calada da noite, né, velho? Sempre vai ter a galera que vai lá cagoetar eu. Bom, galera, se eu faço esse vídeo sem contar pra ninguém, quer dizer, nem fazer vídeo, né? Se eu só mudo e deixo assim mesmo, eu tenho certeza que ninguém vai reparar, cara. Terminei de trocar aqui, galera, toda a estátua aqui, ó, o Colosso de Pandora por blocos de queijo. E olha só o tanto de bloco de jogo que eu tenho aqui, velho. 3 mil. Eu tava pensando aqui, galera, mesmo se alguém descobrir, na verdade não vai dar nada, né? Porque não tem mais polícia na cidade. Mano, ficou... Ih, fartou uns bloquinhos ali, hein? Ah, não, cara. Fartou uns bloquinhos bem na sainha ali, ó, na sainha da bundinha dele. Tecnicamente, o Colosso não mudou nada, galera. E essa vai ser a minha trollagem. Vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar. E, ó, fala pra ninguém, mano. Isso aqui vai ser um segredinho, hein? Colosso de queijo.